Música Bem, nós estamos de volta com você hoje falando sobre esta passagem tão tremenda de Marcos capítulo 2 Quando Jesus come com os pecadores Quando ele faz questão de estar em volta de uma mesa com aqueles que talvez as pessoas achavam não ser merecedoras da presença dele Merecedoras talvez da companhia dele Mas Jesus hoje está usando esta programação aqui, isso aqui é dele, tudo é dele aqui Para dizer para você o seguinte, de que não tem essa questão de ser merecedor ou não A questão é que ele te ama E você e eu merecendo ou não, ele vai nos ajudar, nos levantar, nos amparar e ser o nosso amigo Ele está dizendo, eu não vim para aqueles que estão com a vida perfeita, com a vida arrumada Mas eu vim para aqueles que estão doentes, que estão tristes Que estão se sentindo oprimidos, para aqueles que estão se sentindo para baixo Tem uma parábola muito tremenda que eu gostaria de compartilhar com você Que é a parábola de um homem que a Bíblia não diz o nome dele Mas ele era um samaritano Ele era um homem de Samaria Ele não era um dos da casa de Israel Ele não era um daqueles que as pessoas diziam Jesus veio para nós, nós somos da casa de Israel Ele era de fora do Arraial E um dia ele foi assaltado covardemente Ele foi machucado, esse homem Na realidade, esse samaritano não é um samaritano É um homem que foi ferido no caminho Mas passaram muitas pessoas para que olharam esse homem Era um homem que estava vindo no caminho E ele foi ferido, foi machucado Foi deixado ali, os assaltantes bateram, judiaram, quebraram, bateram E fizeram muitas coisas, quase que lincharam ele Ele ficou caído no caminho E passaram os três tipos de pessoas Passou, primeiramente, um publicano Daqueles que... está em Lucas 10, essa passagem É o versículo 25 E aí passa-se... vamos abrir aqui na Bíblia para a gente achar corretamente aqui Passa-se três tipos O publicano, o levita e esse samaritano Que era o homem fora do Arraial Que não era o homem que se esperava dele Talvez misericórdia, bondade, não é? Mas ele é o perfil de Cristo Mostra o que Cristo faria Olha que interessante Quem, não é? Você esperaria talvez aquela bondade, não é? Talvez de um homem aqui Que aqui está falando Apareceram, né? Passaram por ele, né? Casualmente descia um sacerdote Mas aquele sacerdote vendo aquele rapaz Machucado, ferido Passou por volta Passos largos E foi embora Daqui a pouco Veio um outro Na realidade, primeiramente Veio Segundamente veio um levita Um adorador Também olhou Ficou com pena Mas não fez nada Mas havia um certo samaritano Que seguiu o seu caminho Passou perto Se compadeceu Pegou aquele homem Colocou ele em cima do cavalo dele Levou ele lá pra uma hospedaria E falou Cuida desse homem Passa todos os tipos de 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 Unguento De remédio Nele Cura ele Quando eu voltar Eu vou pagar pelo pagamento Eu vou pagar pelo Pelo trabalho Pelo serviço Que vocês estão fazendo Mas cuide dele Sara ele Sabe É Coloca sobre ele Aquilo que ele precisa Óleo e vinho Coloca sobre ele E Tratou dele E aí ele foi embora Qual desses três Parece ter sido Próximo do homem E aí O intérprete da lei Falou O que usou de misericórdia Para com ele E aí As palavras São elas Então vai você também E use de misericórdia Com o teu próximo Eu estou lendo aqui Esta passagem Porque era isso O que Jesus Tinha No seu coração No seu coração E que hoje ele tem É misericórdia Daqueles Que não Que não recebem Essa misericórdia Que não tem Esse amor Que não tem Essa compaixão Que não tem Essa oportunidade Que estão Talvez Definhando Indo embora Sem alguém Que os ajude Jesus vai ajudar Porque no coração dele Há o diferencial Chamado Compaixão Misericórdia Uma outra passagem Na bíblia Que fala Dessa misericórdia Em muitas outras Você vai encontrar Mas que veio a minha mente Agora Foi aquela passagem Onde as pessoas Acompanhavam Jesus De manhã Até a tarde Passava a hora do almoço Mas elas estavam Tão entretidas Com Jesus Com a palavra Dele Que elas ficavam ali Seguindo ele Até passando a hora De comer E aí um dia Eles estavam ali Já altas Passando já Tardinha Passou a hora Da comida E Jesus Vindo aquela multidão Com fome O seu coração Se encheu De compaixão Por eles O seu coração Se encheu De misericórdia Por eles O seu coração Se encheu De dó O seu coração Se encheu De misericórdia Essa é a palavra Ele sentiu A fome A tristeza A dor Daquele povo E daquela Misericórdia Daquele sentimento Nasce Um tremendo Milagre O milagre Da multiplicação Dos pães Da multiplicação Daqueles peixes E toda aquela Grande multidão Foram alimentados A ponto de Sobrar Cestos De pães E peixes Mas tudo Nasceu Com a misericórdia Com o amor Com o cuidado Que está No coração De Jesus Hoje Dos limites Esconde Mas ele Mas ele sabe Esse lado Teu Esse lado Que você não Deixa as pessoas Verem Mas que está Dentro de você Mas hoje Mesmo sabendo Quem você é Sabendo Das tuas Impossibilidades Da tua maldade Da tua maldade De tudo De tudo Que você é Dos teus pecados Ele tem misericórdia Sobre você Ele ama você Ele quer se assentar Com você Ser o teu amigo Amém É esse o Jesus O salvador Aquele Para quem Aquele que veio Para te salvar Se você olhar Na Bíblia Você pode pensar Em mais Outros Outros Histórios Estou pensando Aqui em outra De Zaqueu Que era um publicano Um coletor De impostos Que muitas vezes Era injusto Que era mal Que roubava Das pessoas Não era bonzinho Não Mas Jesus Fez questão De sentar Na mesa dele Entrar na casa dele Dormir na casa dele E passar um dia Com ele A ponto das pessoas O criticarem Mas aquele é um publicano Que ele é um pecador Mas Jesus Vai atrás dele E quando ele recebe Jesus Ele vê O seu erro Porque quem se encontra Com Jesus Não é o mesmo Sabe Começa a ver Os seus pecados E quando você se encontrar Com esse Jesus maravilhoso Você vai começar a ver Quem você é Zaqueu começou a ver O pecado dele A maldade dele A ponto de ele se arrepender E falar para Jesus Eu vou restituir Tudo que eu roubei E aí Foi dito Hoje salvação Entrou nesta casa Jesus veio Jesus mudou a história Daquele homem Ele era um pecador também Mas Jesus fez questão De ter comunhão De ter relacionamento Com ele Hoje Eu vou dizer algo para você O que vai fazer você Agora quero falar com pessoas Que são pessoas Que já conhecem a Jesus E que precisam E querem E tem o desejo De ganhar vidas O que vai fazer você Ser um ganhador de vidas? Vai fazer você Alcançar pessoas Para Deus Vai começar Com relacionamentos É o que a igreja A qual eu pertenço Prega Você quer ganhar pessoas E conduzi-las Ao amor de Cristo Você não pode chegar Para ela Sem nem conhecer ela Sem nem um relacionamento Com ela E começar a falar E pontar E dizer Que ela precisa Ou não precisa Você tem que chegar A ela E ter um grau De relacionamento Com ela Convidar ela Para comer Na tua casa Convidar ela Para tomar café Com você Entrar na casa dela Ter um relacionamento De amizade E geralmente Uma amizade Envolve uma refeição Um lanche Um café Um momento Jútil Em volta de uma mesa Por que que Jesus Alcançou aquelas pessoas? Ele amou elas Buscou relacionamento Com aqueles pecadores E com certeza Eles saiam daquela mesa Mudados Transformados Diferentes Pelo amor Pela aceitação De Cristo E aí eles podiam Aceitar o que Cristo Tinha para falar Então hoje Se você quer alcançar Alguém Tenha relacionamento Com essa pessoa Deixa essa pessoa Frequentar a tua casa Frequenta a casa dela Faz um relacionamento Mais estreito Busque ela Mostre para ela O amor de Cristo Através de uma mesa Bonita com café Com pão Um pão com tucumão Uma tapioca Um suco Faz algo Promove algo Assim como Jesus Promoveu Que não se escondeu Num templo Ficou atrás De quatro paredes Se você quer Jesus Vai lá para lá O tempo que você encontra ele Não Se você quer Jesus Vai lá para a casa de Levi Está lá sentado Com os publicanos E pecadores Está lá comendo O peixe O pão Vai lá Que você encontra ele Ali Perto da samaritana Na casa de 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 Aqueu Está ali Com aquelas pessoas E assim que Jesus era E sabe Nós somos discípulos de Jesus Seguidores de Cristo E se nós quisermos ganhar vidas E fazemos a diferença Essa deve ser também a nossa postura e a nossa atitude. Amém? Que o Espírito Santo possa estar falando ao teu coração agora, que você possa entender essa mensagem. Ela não é complicada, ela é muito simples. Aqui em Marcos, em três versículos só, Marcos 2, do versículo 15 ao 17, Se você quer ler essa mesma história em Lucas, você poderá também, olha só. Aqui está em Marcos capítulo 2, mas se você gostaria de ler ela em Lucas, no capítulo 5, é só você abrir do versículo 29 ao versículo 32. E o que eu vou fazer agora? Eu gostaria de abrir minha Bíblia em Lucas 5 e ler essa mesma história em um outro autor. Porque uma foi Mateus que escreveu, a outra é Lucas. E ele diz assim, Ao que bate, deixa eu ler aqui na passagem certa aqui Então ele ofereceu a Levi um grande banquete em sua casa E numerosos publicanos e outros estavam em volta da mesa Esses outros eram pecadores também E os fariseus e seus escribas murmuravam Contra os discípulos de Jesus, perguntando Por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? E aí Jesus respondeu Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes Olha que palavra tremenda, porque na outra ele está falando dos pecadores Mas aqui está falando doentes Os doentes de alma Que tem uma doença, porque o pecado é como um câncer Ele vai comendo você por dentro Vai destruindo a tua vida O maior destruidor de alma é o pecado De casamento, de lar, de família, de vidas E ele está falando, eu não vim para aquelas que estão tudo certinho Eu vim para aquelas que estão sendo consumidas Que estão sendo devastadas Pela doença do pecado É para esses, para o doente que eu vim curar Tratar, levantar, amar Exercer carinho, amor e misericórdia Não vim chamar justos E sim pecadores Ao arrependimento Mas tudo começa com relacionamento Relacionando-se com essas pessoas Para depois falar para elas O que elas precisam Amém? É essa a estratégia de Cristo E deve ser essa a nossa também Se você gostaria de ler mais essa história Lea ela Marcos capítulo 2 Do 15 ao 17 Lucas capítulo 5 Do versículo 29 Ao versículo 32 E Mateus capítulo 9 Do versículo 10 Ao versículo 13 Palavra de Deus hoje aos nossos corações Nós vamos fechar a Bíblia Porque nós vamos voltar daqui a pouco mais com você Orando com você daqui a pouco mais Nós voltamos Eu quero mais, mais Alegria Mais, mais Boas novas Mais, mais Paz de Deus pra mim E aí E aí E aí